Ó, edição do God of War, caixa de Pandora. É caixa de Pandora, né? Exatamente. Caixa de Pandora completa. R$ 1.800. R$ 1.800, caixa de Pandora do Kratos. É, Manger. 1,5 no Pix. Eita porra. Bongo. R$ 350,00 na caixa. Tá mesmo, preço de luz. Brother in Arms, edição especial, que vem um soldado aqui. R$ 350,00. Cofrinho do GTA IV. Esse é o cofre do banco. R$ 900,00. Essa aqui é a edição do Play 3. R$ 900,00. Também completo. Cofrezinho do Play 3, do GTA. Chat, essa aqui é uma agenda do Resident Evil. O que vem aqui além da agenda, pede? Caneta, agenda. Ó, a canetinha, a cartinha e o negócio. Tá faltando um negocinho aqui. Vamos lá. Rafa, a Pandora vai ser no Pix ou vai ser em negócio? É. O que tá faltando aqui, pediatra? Tem o pin. Ó, tem a cartinha. Nada. Não vem a caneta? Não. Tá fundindo. É o pin. Eu vou... Não veio o jogo? Não. Isso aí... Ganhava quando você comprava a pré-venda do zero de GameCube. Quando comprava o zero de GameCube, a pré-venda, você ganhava essa agendinha aqui. Mano, o preço de dar é R$ 1.200,00. Eu não aguento mais ver essa merda aqui. R$ 600,00. Valeu, Rafa. Rafa, só para... Caralho. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Não aguento mais ver esse negócio aqui. Não, o cara vai comprar. O cara vive nessa... O cara vive nessa... Ele viveu uma live de hoje. Rafa, Rafa. Infamos, a mochila. Essa mochila é a estátua do Infamos. Mano, de Rafa, 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 Rafa. Que já é um preço barato pra essa edição aqui. Tá mais de Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Boa, Matheus Marques. Joguinho do Great Shins. Roberto Fraga e Johan Lemonnier. É tipo War isso aqui? Tipo Metal Slug? O que é isso? Jogo da vida. É do Warhammer, mano. É um joguinho de tabuleiro do Warhammer. R$ 130,00, vai. R$ 130,00 também. Isso aqui tá dado, vai. Pô, daí também tem que me fuder, né? R$ 150,00 mais. É, R$ 130,00 tá bom pra caralho, vai. Então, ó. Jogo da Galápagos. Da X-Con. R$ 400,00. É, esse aqui é tipo Corpo. Ó, Assassin's Creed Brotherhood do Play 3. R$ 500,00. É o Pula Pirata do Corvo. Esse é mais difícil de achar. Assassino Kleber 3. R$ 1.100,00. Vamos lá, ó. Esse aqui... O Pierre falou pra dar um desconto. Tá bom, vai. R$ 800,00. R$ 800,00. Controlinho 8-bit do transparente do Super Nintendo, R$ 300,00. Pro Super Nintendo antigo. Eu, galera, não, eu acho que não era... R$ 300,00 pro Super Nintendo. Everdrive simples do Super Nintendo, R$ 300,00. Everdrive do Mega, R$ 300,00. Everdrive do Master, R$ 300,00. Do Game Gear, R$ 450,00. Do Nintendo 64, R$ 450,00. PC em Guine, R$ 300,00. Eu não vendi a verdade, mas barato ouro. Só o de massa e o de Mega. Caralho! Falou com o dinheiro do Google, né? Você lá não aguenta. Kit de chave, R$ 50,00. Só tem meia dúzia de kit de chave. Dois, quatro, seis. Meia dúzia de chave. Tá convulsionando aqui, R$ 500,00. Caralho, um link. Foi a primeira vez em link do kit de chave? Olha, eu tô meia dúzia. Guido? Uma Ferrari. Sério, meu coi é chato. Até sonho, ó. Controle do GameCube, R$ 180,00, pilata. Sem fio, hein? Reto sobre o WaveBird. Vou jogar no celular bosta. Aqui, cima do celular bosta. DSI. Azulzinho. R$ 500,00. Tem desconto. Você tinha comprado umas capinhas dele ali. Não tinha. Tem um fister. Um fisterzinho mesmo, mano. Não tem. Você tava embaixo, essa porra. Uma ficha era... Tem um monte ali, ó. É isso aí mesmo. Vou dar de brinde. Ó. Acho que não é dele, não, né? É, os DSI. É? E eu vou comprar... Eu vou dar de brinde uma capinha preta pra você pôr no bagulho azul, que é mais bonito. Aí cê estraga o bagulho azul, colocando a capinha preta. Esse é normal, não é o XL, hein? XL, mano? Não dá um... DSI tem caixa por R$ 500,00? Aí... Eu acho o preço errado? Acho. Vou fazer R$ 450,00, entendi.